O filme Slumdog Millionaire, grande vencedor do Globo de Ouro, foi o destaque na noite de premiações do BAFTA, o Oscar do cinema britânico. Nas 11 indicações, o longa levou 7 estatuetas, incluindo a de melhor filme. Rodado na periferia de Mumbai, a história conta as aventuras de um jovem analfabeto que ganha o prêmio de um concurso de TV e se torna milionário. O BAFTA de melhor atriz recompensou a britânica Kate Winslet por O Leitor, no qual ela interpreta uma guarda em um campo de concentração. A atriz, que também levou o Globo de Ouro, é uma das favoritas ao Oscar. O prêmio de melhor ator foi para o americano Mickey Rourke, por sua interpretação em O Lutador. Ao receber a estatueta, disse ser um prazer ser reconhecido. É um prazer estar aqui e voltar da escuridão. A espanhola Penélope Cruz ganhou o BAFTA de melhor atriz coadjuvante por seu papel em Vicky Cristina Barcelona, do diretor Woody Allen. O ator australiano Heath Ledger conquistou um BAFTA póstumo de melhor ator coadjuvante, como Coringa, em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ao que tudo indica, Ledger pode ser o segundo ator a ganhar um Oscar póstumo. O primeiro foi seu compatriota Peter Finch, que levou uma estatueta em 76, pelo filme Rede de Intrigas.